A Bíblia, se você não tem a Bíblia, tem uma Bíblia para emprestar para você. E tem Bíblias maiores, como a minha, assim, grandonas, né? Tem Bíblias pequenininhas, Bíblias de bolsa, tem todo tipo de Bíblia. Mas todas elas têm um índice. E a gente vai começar a tirar algumas lições para o estudo da Bíblia a partir do índice. E aí você percebe algumas questões interessantes, né? Eu coloco aqui para vocês. Bom, primeira conclusão que a gente tira a partir da Bíblia. Do estudo do índice. A Bíblia não é um livro. Sim ou não? Sim, a Bíblia, ela é um livro que na verdade é o quê? É uma biblioteca. É uma coleção de vários livros. E aqui está uma primeira dica para você estudar a Bíblia. Muitas vezes, é interessante a gente... Você tem, por exemplo, a carta de Judas. A carta de Judas, você demora meia hora, no máximo, para ler ela inteira. E você tem uma noção de começo, meio e fim, os temas que ele fala e etc. Ok. Tem, porém, outros livros enormes na Bíblia. Por exemplo, o livro de Salmos. Dificilmente você vai conseguir sentar e ler o livro de Salmos inteiro, né? Se fosse ler do Salmo 1 até o Salmo 150, numa sentada só, você ia demorar horas. Mas, inclusive, esses dias eu peguei um livro para ler. Deixa eu lembrar qual que era. Era o Evangelho de Marcos. Para você ter uma ideia. O livro de Salmos tem 150, entre aspas, capítulos. O livro de Marcos tem 16 capítulos. Eu levei umas quatro horas para ler os 16 capítulos de Marcos. Mas eu sentei, li inteiro o livro até o final. Agora, claro, isso era um domingo, era um dia que eu estava livre. A gente não tem todo esse tempo, todos os dias para ler. Mas entenda, quando você pega e lê de uma vez só, você tem uma visão interessante daquele documento bíblico. Inclusive, eu me lembro, nesse dia que eu tirei o tempo para ler o Evangelho de Marcos, eu dei muita risada lendo o Evangelho de Marcos. Eu achei muito divertida a narrativa, as histórias, os temas, que é uma forma diferente da maioria da forma como as pessoas leem a Bíblia. Leia aí um versozinho e acabou, e ponto final. Então, ok. Outras coisas que a gente aprende, só de dar uma olhada no índice. E aqui você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para entender. Esses documentos da Bíblia, desde o primeiro até o último, foram escritos num período que abrange mais ou menos 1.400 anos. Provavelmente, você vê que eu coloco no guia de estudos aí, né? Uma sublinhado, né? Provavelmente, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E João, o Evangelho, provavelmente foi o último livro da Bíblia a ter sido escrito. E por que que eu coloco aí a palavra provavelmente? Porque a gente não tem certeza. E quando a gente não tem certeza, a gente torna isso claro. E por que que a gente não tem certeza? Bom, já ouviu falar do Novo Testamento, né? Bom, o Novo Testamento não é tão novo assim. O Novo Testamento tem 2.000 anos de idade, o bichinho, né? É uma história bastante antiga, onde você não tem impressora pra copiar aí os seus textos bonitinhos. Eles copiavam tudo isso à mão, e etc. E outra coisa, os livros bíblicos, eles não começam dizendo assim, eu sou o João da Silva, CPF tal, RG tal, tô escrevendo aqui em Porto Alegre, latitude, longitude, aqui tá 25 graus, aqui tá chovendo hoje, e aqui é o seguinte, é o ano de 1.100 antes de Cristo, e aqui tá acontecendo tal, x ou y, não. A Bíblia não contém esse tipo de informação. Então, muitas das questões históricas já se perderam. Como é que foi o primeiro livro a ser escrito? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, etc. A gente não sabe, por isso a gente coloca provavelmente. Mas provavelmente Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Diferente do que tem a ordem na Bíblia, que é o livro de Gênesis. Então provavelmente Jó foi escrito antes do que Gênesis. E o Apocalipse também não foi o último a ser escrito. Provavelmente foi o Evangelho de João, que terminou aí o cânon, ok? Bom, a Bíblia está dividida em capítulos, são os números grandes, e versículos, os números pequenos, a fim de facilitar a busca por passagens específicas em meio ao seu extenso conteúdo. Abre a Bíblia aí em Gênesis 1, verso 1. A primeira página, né, pra você ter a noção. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece a Bíblia, talvez nem precisaria dessa informação, mas de qualquer forma, se tem alguém aqui começando no estudo da Bíblia, saiba que nós vamos ajudar aqueles que já conhecem um pouco, e aqueles que não conhecem nada ainda do estudo da Bíblia. Então olha só, Gênesis 1, verso 1. Você tem um número grande aí, né, que é o número do capítulo, e aí a Bíblia diz assim, Então perceba, esses números grandes são os números dos capítulos, e os números pequenininhos, os números dos versículos. Essa forma da gente dividir a Bíblia, ela foi introduzida em séculos bem posteriores do que os textos foram escritos, a fim de ajudar a gente a pesquisar. Como você está falando de uma história muito antiga, você não tem Google pra pesquisar, né? Às vezes você tem uma passagem na Bíblia assim, a Bíblia diz, Jesus chorou. Mas onde é que está escrito que Jesus chorou? Se você não quiser ter que decorar a Bíblia inteira, pra você saber onde é que está Jesus chorou, o que você faz hoje em dia? Vai no Google, né? Digita lá, Jesus chorou. Facilmente você vai encontrar um monte de referência, ele vai te dizer, ah, é Mateus, capítulo tanto, versículo tanto. Aí você encontra lá e está ali facinho de você receber a informação. Mas antes do Google e da tecnologia que nós temos hoje, esses camaradas penavam pra ler um livro desse tamanho e como é que ele queria encontrar uma frase lá no meio? Ah, Isaías 65, verso 2. Pra nós que já conhecemos o livro de Isaías hoje, desta forma dividido é mais fácil, mas pra eles era difícil. E aí foi um francês que fez essa divisão de capítulos e versículos, ok? Ah, o que que acontece? O conteúdo da Bíblia pode ser dividido em diversas formas, desde as mais simples e comuns, tipo essa ideia, Antigo Testamento ou Novo Testamento, que é a divisão mais comum, ou de formas mais complicadas, né? O gênero literário de cada passagem em geral. Então na Bíblia tem legislação, história, poesia, narrativa, hino, profecia, ou existem questões, assim, de gênero literário em particular. Por exemplo, a lamentação. Existe um livro na Bíblia, né, Lamentações de Jeremias, que é toda uma forma literária do Antigo Testamento. Inclusive existe a lamentação em outros textos da Bíblia também. Não é só nesse livro de Lamentações de Jeremias. Porém eu dou um outro exemplo aí do Novo Testamento grego, que é a diatribe. É uma espécie de carta, que era tipo uma convenção literária entre os gregos. E Paulo escreve, Tiago escreve diatribes, né? E aí é um mundo enorme, né, de estudo literário. E aí eu falo uma frasezinha aí, né? Somente através dessas informações já podemos perceber que o estudo da Bíblia exige certa capacidade de leitura e interpretação de textos, entre parênteses, antigos. Ler e interpretar texto já é difícil. Agora, textos antigos é mais difícil ainda. Você está lidando com uma outra mentalidade. As pessoas que escreveram a Bíblia e que receberam a Bíblia em primeira instância não eram jovens e jovens, homens e mulheres do século XXI. Eram pessoas com outro tipo de vida. Era outra economia, outra questão familiar, outras questões culturais. Como é que esse povo comia, vestia, andava, conversava? Como é que era o Facebook da época? De vez em quando tem aquelas piadinhas, né? Aquela roda de um monte de velhinha, assim, de 70 anos de idade, e falando assim, esses eram os grupos do WhatsApp do passado, né? Essas piadas, né? A vida era diferente. Isso no tempo das nossas avós, das nossas bisavós. Imagine dois mil anos atrás. Três mil e poucos anos atrás. O mundo era completamente diferente. A gente tem que levar isso em consideração quando a gente lê a Bíblia, ok? A Bíblia não é um livro de mentalidade científica, moderna, pós-moderna do século XXI. A Bíblia é um livro antigo. E isso vai explicar muito da sua linguagem, muito dos seus temas, das suas histórias. Por que a Bíblia conta a história da criação de uma forma tão simples? E não falando sobre explosões cósmicas e gases, gases pesados, gases leves, ou taxa de expansão do universo, como é a linguagem da física moderna hoje? Porque a física moderna existe hoje, não existia naquela época. Então perceba, a linguagem da Bíblia, ela serve inicialmente ao seu público inicial, que é um público muito antigo, tá bom? Que não tem aí a educação que nós temos. E não quer dizer que nós somos melhores do que eles. Quer dizer que nós já somos herdeiros de uma história muito antiga, que eles não eram. A história que nós herdamos, eles construíram. E é importante a gente ter essa noção. Não é porque nós somos melhores do que eles. Não é esse sentido de evolução. Apesar de existir uma aparente evolução, quanto mais tecnologia e conhecimento nós temos, mais fica flagrante a falta de amor, a violência, a maldade que existe no nosso mundo. Então não existe evolução. O que existe é o contrário. Mais tecnologia e mais maldade, mais egoísmo, mais coisas ruins no nosso mundo, como você vê na realidade do Brasil e do mundo. Segunda pergunta. Qual é o mais importante auxílio para entender a Bíblia? Antes de tudo que eu coloquei, você poderia pensar, ah, o auxílio mais importante é saber grego, aramaico, hebraico, é ter uma biblioteca imensa e repleta de coisas antigas, para eu aprender o contexto, a língua e etc. Não. Vamos abrir a Bíblia. João capítulo 14, versos 25 e 26. Vamos dar uma olhadinha aí. Tem alguma coisa para vocês também irem preenchendo aí no guia de estudos, né? João 14, versos 25 e 26. E depois vai ter o capítulo 16, o verso 13. Então olha só. João capítulo 15, a partir então do verso 25, a palavra de Deus nos diz assim, olha. 14, né? Exatamente. 25 e 26. Aí se diz o seguinte, olha. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E dá uma olhadinha no capítulo 16, verso 13. Uma página adiante. E a Bíblia diz assim, Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, nesses espaços que você encontra aí em branco, você pode preencher com o que o texto coloca. E qual é o auxílio mais importante? É o Espírito Santo. Não é o conhecimento humano, não é um bom pastor, não é um bom professor. O auxílio mais importante para entender a Bíblia é o auxílio daquele que inspirou a Bíblia. É o Espírito Santo. Essa é a questão mais importante para a gente entender a palavra de Deus. A terceira pergunta. Qual é a primeira mensagem surpreendente da Bíblia? Que tem a ver com o texto que nós já lemos, né? Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a mensagem mais surpreendente da Bíblia é a mensagem a respeito de Deus. Deus é a pessoa mais fantástica, mais maluca, mais impressionante que jamais poderia existir. E é interessante que Deus existe antes de todas as coisas, sendo que Ele é o responsável por todas as coisas. E se você gastar um tempinho com esse conceito, conceito de Deus, você pode se maravilhar em algo extremamente fantástico. Um ser que não teve começo, que não teve fim, cuja natureza espiritual é amor, e que de forma consciente cria todas as coisas. O Deus da Bíblia tem todo o poder, tem toda a sabedoria, conhece o futuro desde o princípio, é amor, é bondoso, é verdadeiro, é fiel. E quando você gasta tempo com esse conceito, você começa literalmente a viajar naquilo que há de mais impressionante para a gente pensar. É a pessoa de Deus, é a existência de Deus. E a Bíblia já começa com essa verdade surpreendente. Até hoje, no século XXI, tem gente questionando se Deus existe ou não, sim ou não. Até hoje tem gente com essa dúvida. Porque, de fato, a ideia de Deus, ela traz algumas implicações complicadas, especialmente esse Deus tão bom do qual eu estou falando, e um mundo tão mal no qual você vive. Então, de fato, existe uma tensão entre a existência de Deus bom e a existência do mundo ruim. Mas, de qualquer forma, aquilo que é uma grande dúvida aos cientistas pós-modernos do século XXI, é uma certeza na palavra de Deus. O Senhor existe. E é interessante que a Bíblia parte desse pressuposto sem querer explicar, sem querer convencer. Ela não está preocupada em te convencer, ela está preocupada em declarar o fato. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ponto. É isso. Agora, essa não é a única verdade surpreendente da Bíblia. Pergunta número quatro aí. Quais mais alguns elementos surpreendentes surgem a partir do texto Bíblia? Vamos dar uma olhadinha em Ezequiel 28, versos 14 e 15. Um texto muito interessante. Um texto muito bom sobre uma pessoa muito ruim. E aqui está o resumo de uma experiência complicada e pesada. Falando a respeito de um querubim. Querubim é um anjo. É o que o texto vai nos colocar. Vamos dar uma olhadinha aí. No verso 14 e no verso 15. A Bíblia diz assim, olha. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E aí, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está aqui uma experiência fácil de ler e difícil de entender. A experiência daquele que era perfeito, anjo de luz, e se tornou assassino e mentiroso, o maligno. E a sabedoria chinesa diz que quanto mais simples for o seu resumo de uma história complicada, mais inteligente você é. O chinês diz assim, o camarada inteligente não é aquele cara que explica o amor numa tese doutoral de 10 mil páginas. É aquele cara que explica o amor em uma frase. O mais inteligente é o que consegue resumir. E está aqui um bom resumo de uma história que se você for gastar tempo com ela, é difícil chegar num fim. Por que que o diabo é o que hoje ele é? Obviamente, assim como se questiona a existência de Deus, se questiona também a existência do diabo. Porém, alguém tem dúvida do terrível mal que existe nesse mundo? Disso ninguém tem dúvida. Aí a questão se Deus existe e o diabo existe, ok, podemos questionar sobre tudo isso. Mas que o mal exista é fato, é ponto final. E a Bíblia apresenta essa iniquidade como tendo origem nesse anjo. Como é que ele era? Ele era querubim e ele tinha uma qualidade, perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos. E isso é surpreendente. Que uma pessoa perfeita se torne um demônio. Imagine que você case com o homem perfeito. Falando com as mulheres agora. Imagine um cara bonito, um cara inteligente, um cara de Deus, um melhor namorado, um melhor amigo, um melhor amante, fiel, gente boa, alegre, trabalhador, bem sucedido, sei lá o quê. Pense num Brad Pitt elevado a décima milionesma potência. É o capeta. Pelo menos antes da queda. É interessante isso. Era exatamente assim que ele era. E agora ele se tornar o cara que te espanca, que te humilha, que te arrebenta, que te destrói, que te mata. É uma história complicada de se entender, você há de conviver comigo. Mas isso é o que a Bíblia apresenta. Agora vamos continuar aí. Tem mais algumas questões interessantes. Eu coloco alguns textos aí no guia de estudo. Para a gente ver uma outra questão bem surpreendente. Que é a humanidade dentro dessa história. A Gênesis 1, 26 e 27 nos diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis. Nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho a sua semelhança, e conforme a sua imagem. Qual é o valor do ser humano? O que torna o ser humano tão diferente dos animais, inclusive do chimpanzé, que é 98% geneticamente idêntico a nós? Porque a diferença entre um chimpanzé e um ser humano é infinita. Tem aquele videozinho do Ariano Suassuna, que faleceu esses tempos aí, que ele fala assim que, quando ele vai comparar um macaco com um homem, ele diz assim, olha, eu não vou humilhar os macacos, eu não vou colocar a nona sinfonia de Beethoven para humilhar os macacos, eu vou colocar um pregador de roupa. A genialidade do homem em criar coisas simples, em moldar a natureza, e em dominar sobre o planeta. O homem se tornou um macaco, né, vamos pensar assim, se a gente fosse lidar dentro da linguagem da teoria da evolução, um macaco extremamente acima de qualquer macaco. E de onde é que vêm essas capacidades? De onde é que vêm esses dons? De onde é que vêm esses talentos? De onde vem a força do ser humano? E a Bíblia apresenta uma história surpreendente. O ser humano vem de Deus. Ah, pastor, tu fala assim porque tu não conhece a minha mulher. Porque se viesse de Deus, aquele bicho lá era bem mais fácil de lidar com aquilo ali, viu? Ah, tu pensa que vem de Deus porque tu não conhece o meu pai, a minha mãe, que povo ruim. E aí é uma questão interessante, né, o paradoxo da humanidade. Tendo qualidades tão boas, conseguimos ser tão ruins. E isso nos leva a inúmeros questionamentos complicados. E a Bíblia responde essas questões surpreendentes dizendo assim, nós fomos criados à imagem de Deus, então tudo que há de bom em nós se explica nesta imagem de Deus, mas demos ouvidos à voz de Satanás, e todo o mal entrou entre nós. E todo esse mal vem desta origem. E o ser humano é esse ser fantástico no meio dessa guerra entre bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E enquanto está nessa guerra, é a imagem de Adão. A gente deixou de ser plenamente a imagem de Deus para se tornar a imagem de Adão. E isso explica a universalidade do pecado na vida de todo ser humano. Porque essa é a nossa fonte. A gente nasce do pecado. E isso não tem nada a ver com o sexo. Como se sexo fosse pecado. Não. O nosso pecado é muito mais fundamental do que o sexo. O nosso pecado é o egoísmo. É a estrutura fundamental de como a gente lida com a realidade. E em geral, a gente lida assim. Primeiro eu, depois os outros. E ponto final. E todo mundo é assim. Desde o nenenzinho mais bonitinho. Guti, guti. Que você puder imaginar na face da terra. Para ele é primeiro eu, depois o resto. Ponto final. É assim que é. As mamães que já amamentaram por aí. Na hora que começa a nascer dentinho e ele quer fazer do bico do teu seio chiclete, ele não está preocupado com você. Ou ele está? Não está preocupado. Claro, a gente não vai atribuir a isso aquela maldade terrível, como se ele fosse um demônio. Não, não é. Mas de qualquer forma, o princípio está ali. A maldade, o egoísmo, a violência. Elas vão nascer sempre na infância. E elas vão se tornar, obviamente, mais pesadas adiante. Mas tudo nasce na infância. E é interessante isso. Isso mexe um pouquinho com a nossa visão da infância. Agora, acontece algo interessante. A próxima pergunta, ela fala assim, olha. Uma pergunta mais provocativa. Quinta pergunta. A Bíblia é um livro retrógrado e machista, em função de Eva ter sido a primeira a pecar? Vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis 24. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Porque uma das questões que eu coloquei na introdução é justamente essa impressão que algumas pessoas têm que a Bíblia, por ser um livro muito antigo, é um livro muito retrógrado, então você não pode, de alguma forma, confiar no que a Bíblia diz para você, de alguma forma, guiar a tua vida. Pô, esse é um livro que não tem nada a ver com a nossa sociedade iluminada, moderna, científica, evoluída. E nós devemos nos libertar dessas amarras da Bíblia e etc. Agora, dá uma olhadinha nessa questão interessante. Gênesis 24, aqui 57 e 58, os versículos dizem assim. Disseram, chamemos a moça e ouçamos-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E o que ela respondeu? Irei. Você pode depois preencher no teu guia de estudos aí o verbo. Irei, eu vou. Qual que é o contexto aqui? Abraão queria uma esposa para o seu filho Isaac. E ele pega e manda um servo dele buscar uma esposa para o filho dele. Chega lá, como é que você esperaria que a gente vai lidar com essa situação? Diz a lenda lá em casa que eu tive um bisavô, tataravô alemão, que veio para o Brasil, apesar de não parecer alemão, né? Que veio para o Brasil e fez aquilo que muitos homens fizeram. Laçou uma índia. E fez 30 filhos nessa índia. E acho que uma dessas filhas era minha bisavó ou minha avó. Uma coisa assim. Não tem muita escolha, né? Certo? Isso aqui, na vida da minha avó bisavó. Agora entenda esse texto. A minha avó bisavó aí viveu há 100, 200 anos atrás? Esse texto é de 3.500 anos atrás. E olha a mentalidade bíblica. Sim, o Abraão precisava de uma mulher para o filho dele, ok? Foi lá, mandou buscar. Chegou lá e encontrou a bela Rebeca. Laçou a mulher, mandou ela embora. Cala a boca, tu é mulher, tu não manda em nada e vai. Foi isso que aconteceu? É o que o texto diz aí? Não. Ok, eu preciso de uma esposa para o meu filho. Eles eram meio parentes, né? Sei lá, prima, alguma coisa assim. E aí foi lá e perguntou, olha, o meu senhor me pediu para buscar uma esposa, tal, orei a Deus, estou aqui. É você, Rebeca. Você vai? Se ela dissesse não, ela não iria. E ela toma a decisão. Eu vou. Aí você chama a Bíblia de um livro machista, né? A tua avó, a tua bisavó, aí a tataravó Bobeá, teve muito menos liberdade do que a Bíblia prescrevia, né? Para as mulheres da época da Bíblia, né? Claro, a questão de um certo machismo da Bíblia é uma questão um pouquinho mais profunda e complexa. Especialmente na ideia que Deus é pai, né? É mãe, né? Mas, de qualquer forma, as categorias de Deus como um ser que é espírito, não necessariamente implica em masculinidade. Lembre de Gênesis 1 que nós lemos. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, dentro da imagem de Deus está incluído a feminilidade e a masculinidade, a qual Deus dividiu entre os seres humanos, homens e mulheres. Mas, enquanto você pensa que a Bíblia é um livro retrógrado e etc., tu ganha uma grande surpresa quando você lê um texto assim. Sim ou não? É interessante, né? Talvez muitos de vocês nunca tinham parado para pensar dentro dessa visão. E eu acho isso interessante para a gente começar a confrontar essa ideia que existe no nosso mundo, né? Caminhando para o final do nosso estudo de hoje, vamos lá para a sexta pergunta. Mais uma pergunta provocativa. A Bíblia é um livro feito para justificar a opressão da igreja sobre a sociedade, especialmente diante de questões econômicas como dízimos e ofertas. Segunda Pedro 2, versos 1 a 3. Fica lá no Novo Testamento, um texto muito interessante. E a gente vai dar uma olhadinha nesse texto que é fantástico. Algumas pessoas gostam de acusar a Bíblia, né? Algumas pessoas gostam de acusar a Bíblia de ser esse livro que serve para exploração, para arrancar dinheiro dos trouxas. E o palavreado que o pessoal usa por aí é daí para baixo, né? E xingam e brigam e reclamam da igreja pedir dízimos, ofertas e que tudo é ladrão e etc. Que a Bíblia é um livro feito para dominar os pobres economicamente. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. A Bíblia diz assim. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão o quê? Comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Aqueles que pensam que a Bíblia é um livro escrito para arrancar dinheiro do povo, deveriam ler esse texto com mais atenção. Porque ai daquele que faz da salvação e da palavra de Deus um comércio. Dízimos e ofertas não é comércio de salvação. Dízimos e ofertas é a igreja que se reúne para a missão. Então para você ter aqui essas cadeiras, essas bíblias, essas canetas, essa câmera filmadora, esse microfone, essa estrutura, esse ar-condicionado, essa luz e etc. Tudo isso custa dinheiro. E a gente se une um pouquinho de cada um para sustentar a igreja e pregar o evangelho. É só isso. Agora, se você pensa que a Bíblia é um livro feito para exploração econômica, a Bíblia é o maior livro que prega o quê? A divisão da riqueza com os pobres. E se a Bíblia fosse um livro obedecido, o Brasil não era o que é. O Congresso Nacional do nosso país não era o que é essa vergonha, essa Petrobras aí, né? Esses dias o Pedro estava falando, pastor, você sempre fala da Petrobras, né? Pois é, né? Eu realmente estou bravo, né? Com esse problema da Petrobras. Mas esse problema é só um símbolo da corrupção humana, da maldade, do dinheiro. E a gente sabe que se nós seguíssemos a palavra de Deus, na divisão da riqueza, vê, por exemplo, em Israel, você nem podia vender a sua casa de forma perpétua. De tanto em tanto tempo, as propriedades voltavam aos seus donos originais para que as pessoas estivessem em casa onde morar. Porque chega uma hora que quem tem muita grana compra todas as casas e acontece o que acontece hoje no mundo. Tem um monte de apartamento vazio em Porto Alegre. Tem gente morando na rua, sim ou não? Mas você pode ter certeza que sim. Porque quem é dono de apartamento, nem é aí que tem pessoa morando na rua. O que importa é o aluguel que ele quer por mês, é a não incomodação que ele quer por mês. Se tem gente morrendo de frio, problema de quem está morrendo de frio. Essa é a realidade básica de Porto Alegre. E tudo isso, a Bíblia se levanta contra. Qualquer tipo de distorção, de roubo, de desonestidade, de mentira. E aqueles que se usam de mentira dentro da religião, a Bíblia diz que a destruição deles não dorme. Você descansa, mas a destruição desse povo não descansa. Deus não descansa até destruir esse povo. Mas você, ele deixa descansar. Só para você ter uma noção da seriedade com a qual Deus lida com esse assunto. E vamos caminhar para o fim? Acho que é a última pergunta do estudo de hoje. Existem contradições neste livro tão surpreendente que é a Bíblia? E a gente termina com esse ponto. E eu coloco alguns textos bíblicos aí. E você pode dar uma confirmada depois. Deixa eu olhar o horário aqui. Temos 15 minutos. Ok. Eu acho que 15 minutos é uns 10 minutinhos aí para a gente terminar com essa questão interessante. Vamos dar uma olhada nesses textos que eu separei aí no guia de estudos. Para você poder responder junto comigo se tem contradição na Bíblia ou não. Olha o que a Bíblia diz. Não há um justo sequer. Romanos 3, verso 10. José, noivo de Maria, era justo. Mateus 1, verso 19. Alegrai-vos e exultai, ó justos. Salmo 32, verso 11. Dá uma olhadinha nos dois textos ali embaixo. Não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Eclesiás 7, 20 e 1 João 5, verso 18. Como é que você responderia a pergunta que eu faço nesta última reflexão desta noite? Existem contradições na Bíblia, sim ou não? Às vezes a gente tem medo de dizer que sim, né? A Bíblia, entre os religiosos, ela adquire um respeito assim tão... Que a gente tem medo de criticar a Bíblia, né? Pá, que livro maluco, esse treco louco aqui. Que história é essa aqui? Você prestou atenção nesse negócio aqui? Não, olha só. A Bíblia diz que não tem um justo. Aí depois dá o nome de um. José. José, fulano de tal, era justo. Aí depois chama todo mundo justos, né? No plural, pra louvar. Mas se não tinha nenhum no começo? Não tinha um, tem um, mas tem mais de um. Tá maluca essa Bíblia? O outro texto. Não tem ninguém que não peque. Não, mas quem nasceu de Deus não vive pecando, não. Não tem esse pecado aí, não. Sabe que a linguagem humana, e a Bíblia é um livro de linguagem humana, a Bíblia não tá em linguagem divina, extraterrestre. A Bíblia é um livro de linguagem humana. As palavras têm mais de um sentido. E aqui a gente começa a desvendar algo que aparentemente é contraditório, sim. E aí percebam uma coisa pra gente poder caminhar pro fim. Existe um sentido da justiça que ninguém tem. Vamos dizer assim, olha, a justiça como perfeição absoluta. Alguém tem perfeição absoluta? Não. Por melhores que sejamos, no sentido de honestidade, de amor, de fé, de qualidades boas, nós não somos as pessoas justas. Não tem um sequer. Não adianta dizer que tem. Porque ninguém é perfeito. Por melhores que sejamos, temos os nossos defeitos. Por um outro lado, vamos dizer o seguinte, todo mundo no Brasil é assassino, mentiroso, corrupto, ladrão? Não. Aí vamos pensar que você compare o cara que desvia a grana da Petrobras com o cara que trabalha honestamente e paga os seus impostos e vive de forma honesta e limpa. Não dá pra dizer que um é injusto e o outro é justo? Claro que dá. Sim ou não? É perfeitamente compreensível. Então perceba. Num sentido absoluto não tem ninguém justo. Mas num sentido relativo tem um justo. E não tem só um, não. Tem um monte. E que os justos louvem ao Senhor. E eu espero que vocês sejam esses justos essa noite. Que por mais que vocês tenham defeitos, problemas e dificuldades, a honestidade, a sinceridade, o amor e a fé sejam verdadeiros na vida de vocês. Para que vocês tenham justiça. Obviamente, não no sentido absoluto, porque isso ninguém tem. O melhor dos homens não é justo. Mas nós também não precisamos viver uma vida injusta, escrava de Satanás e do pecado. Com a questão do pecado é da mesma forma. Quando a gente diz que todo mundo peca, essa é uma questão muito complicada na nossa sociedade. Vai dar uma voltinha aí por Porto Alegre, vai num bairrozinho onde as pessoas sentam na calçada, e pega aí essas senhorinhas assim de 40, 50, 60, 70 anos, e diz para ela, você é uma pecadora. Ela vai jogar uma frigideira na sua cabeça, bobear, né? As pessoas não gostam dessa ideia que elas são pecadoras. Porque elas têm uma ideia do seguinte. Pecado é crime. E nem todo mundo é criminoso. E aí, como eu não sou criminoso, eu não tenho pecado. Essa é uma compreensão de muita gente. Muita gente que se sente assim, não pecadora. Agora, quando a gente vai e começa a dizer assim que... Às vezes tem coisas que a gente pensa que não são positivas. Tem mágoas, tristezas, raivas, revoltas, fofocas, mentiras, malícias. Mesmo que sejam, entre aspas, pequenininhas. E aí, quem sabe, essas senhoras ou esses senhores, cheios de justiça própria por aí, eles mais cedo ou mais tarde precisam admitir que, por melhores que eles sejam, eles têm alguns desses defeitos também. E por causa desses nossos defeitos, em maior ou menor grau, todos nós somos pecadores, sem exceção. Não tem nenhuma exceção. O Papa não é exceção, o Ezequiel não é exceção, o Y não é exceção, você não é exceção. Agora, nem por isso nós precisamos ser o que? Escravos do pecado. Nenhum de nós precisa ser escravo da malícia, da maldade, da podridão que existe nesse mundo. Todos nós podemos ser livres se nós nascermos de Deus. E a Bíblia fala que a gente nasce de Deus pela água e pelo Espírito. O Espírito Santo está agindo no meio desta classe para começar uma jornada de estudos da Bíblia. Porque isso, com certeza, é fruto e obra do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não temos desejo algum de estar aqui. Desejo algum de sermos confrontados com os nossos erros e problemas e com a necessidade de mudar. De maneira nenhuma, nós tiraremos o tempo de ver um grenal muito emocionante para estar aqui buscando a Deus e estudando a Bíblia. De forma que eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está nos guiando. E se Ele assim está fazendo, vamos permitir que Ele continue. Nós estaremos aqui todos os domingos a partir das 19 horas. Todos os domingos. Se tiver uma pessoa aqui, eu vou dar o estudo para uma pessoa. Se tiver um milhão de pessoas, não vai caber. Se tiver o quanto escoverem aqui dentro, eu vou dar para o quanto escoverem aqui dentro. Se esforcem para estar aqui e se esforcem para trazer pessoas que precisam ouvir. Que precisam aprender, que precisam crescer, que precisam mudar. Que precisam se encontrar com a Bíblia, não como esse livro chato, manipulador, esse livro retrógrado, esse livro ridículo, esse livro absurdo, como muitas pessoas pensam no nosso mundo. Mas, que se encontrem com um livro surpreendente. Que nos esclarece e transforma a nossa vida em direção a uma vida melhor. Tanto nesta terra. E isso por si só já seria suficiente. Se o estudo da Bíblia nos desse somente um casamento melhor, um trabalho melhor, uma vida melhor no planeta Terra, já valeria a pena ler a Bíblia. Tem muita gente vendendo livro de autoajuda, por causa do que? Prometendo uma vida melhor na Terra. E eles vendem, 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 vendem. Porque as pessoas acham que vale a pena ter uma vida melhor na Terra. Mas a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. É diferente. E ela não promete somente uma vida melhor na Terra. Ela promete uma vida eterna, sem pecado, para todo sempre. Imagine amor perfeito. Paz perfeita. Alegria perfeita. Santidade perfeita. Glória perfeita. Prazer perfeito. Aqui a gente só consegue imaginar isso. Porque nenhum de nós vive isso. Mas esse é o destino para o qual a Bíblia nos chama. Pela graça de Jesus Cristo. O primeiro apelo do nosso estudo, no primeiro dia, é pela decisão de cada um de vocês. Que se esforce para estar aqui e para trazer outras pessoas para estudar a Palavra de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você vir à frente, para você se batizar, para você chorar, para você cantar. Não. Eu vou pedir para você levar no teu coração a decisão de estudar a Bíblia. E se você tomar essa decisão, pode ter certeza que Deus vai falar ao teu coração. Deus vai te abençoar. Deus vai te guardar. E Deus vai fazer da tua vida um louvor para a glória do nome dele. Vamos nos colocar em pé. E vamos terminar esse primeiro estudo fazendo uma breve oração. E vocês todos são convidados a estarem aqui no próximo domingo, às 19 horas. E nós vamos preparar com o maior carinho essa série de estudos para todos vocês. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo estudo que tivemos aqui esta noite, Senhor. Obrigado porque teu Espírito se move e nos move ao estudo da tua Palavra. Senhor, a Bíblia é um livro complexo, profundo, complicado. Que já foi muito mal usado na nossa história por pessoas ruins na questão da religião, da política, da economia. Mas nós clamamos que o verdadeiro Espírito Santo, que a verdadeira Palavra de Deus seja revelada a nós, Pai. Para que possamos entender os nossos propósitos na vida. E para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Recebermos uma vida melhor nesta terra. E acima de tudo, uma vida eterna ao teu lado, Senhor. Pai, até que aquele dia chegue, nós carecemos da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia. Clamamos pelo perdão das nossas malícias, vaidades, orgulhos, pecados. E pedimos que o Senhor nos ensine a te amar acima de todas as coisas. E amarmos uns aos outros conforme a tua lei, Senhor. Tira de nós qualquer vício, qualquer maldade, qualquer desânimo. Qualquer espírito para nos afastar da tua Palavra, do teu Espírito, do teu caminho. E que o Senhor nos dê a paz eterna, pela graça de Jesus Cristo, Senhor. Leva-nos em segurança agora para o culto, para os nossos lares. Abençoa-nos e guarda-nos. Faz a tua vontade na vida deste país, Pai. Intercedemos pelos políticos, pelos líderes, pelas pessoas. Por cada família, por cada membro da igreja, pela nossa comunidade. Clamamos a tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa-nos.